E aí pessoal, tudo tranquilo? Hoje a gente começa uma nova era aqui no Papo de Clínica, no nosso blog do Instagram. A gente vai começar a divulgar alguns vídeos gratuitos e hoje o tema é de Sara ou Ardis, Senhora da Angústia Respiratória do Adulto ou Acute Respiratory Distress Syndrome. Então esse é um tema que é muito relevante aqui para todos os médicos que vão trabalhar, seja em pronto-socorro ou seja em UTI. Antes de começar, eu gostaria de agradecer todos os nossos seguidores, todos aqueles que estão agora seguindo nosso canal de YouTube também e convidar vocês para seguir nosso grupo de Telegram. É só digitar t.me barra papo de clínico e digitar no seu navegador e você vai acessar o grupo. Lá estão tendo várias discussões interessantes, várias discussões de artigos e o pessoal que está participando está elogiando muito, já são mais de 1.300 membros. Queria convidar vocês também para participar do nosso curso de antimicrobianos que vai ser vendido na Hotmart a um preço de custo e outros cursos também que vão vir pela frente aí que serão cursos que são de temas extremamente relevantes para o médico generalista. Bom, então vamos começar a conversar sobre esse tema. Então, onde que surgiu isso? Em 1919 a gente teve a pandemia de gripe espanhola e muitas pessoas acabavam morrendo com uma dispneia muito intensa. E no final, olhando para trás, muito provavelmente muitas dessas pessoas acabaram falecendo também de Ards ou de Sara. E quando que isso foi descrito pela primeira vez? Em 1967, um estudo no Lancet, o Esbol, ele escreveu a presença de infiltrados pulmonares que apareciam em pacientes politraumatizados. Então, consigam ver aqui nas radiografias, na primeira, uma radiografia normal, 3 horas depois do politrauma, depois 12 horas já com infiltrado bilateral exuberante e aqui com 18 horas de evolução, o infiltrado mais exuberante ainda. E ele notava que as doenças tinham um desconforto respiratório muito importante, né? Tinha uma clínica aí de insuficiência respiratória aguda e poxêmica. Nesse mesmo estudo, ele mostrou os achados anatomopatológicos dessa doença, né? Então, havia um dano alveolar difuso, você vê extravasamento aqui de hemácias para dentro do alvéolo e também a formação de membranas e alinas. E até hoje, esse é o grande achado que se tem quando você manda um pulmão de um doente que falece de Sara para o anatomopatológico para a necrópsia. Você vê justamente essas duas coisas, são dano alveolar difuso e membranas e alinas. Então, qual que é a fisiopatologia dessa doença que provoca tantos danos, né? Então, basicamente, o que acontece? Por algum trauma, por alguma infecção, por algum insulto, o pulmão tem ativação aí de macrófagos, de células da imunidade, né? Tem a liberação de uma grande quantidade de citocinas. Isso provoca a liberação de uma grande quantidade de fluidos para dentro do alvéolo, o que provoca uma inundação alveolar e um posterior colapso, né? Além disso, o surfactante pulmonar é inativado e também há uma lesão epitelial secundária à ação de neutrófilos. Com o tempo, passando-se os dias, né? Isso já ocorre desde o primeiro dia. Pode haver uma fase de proliferação, né? Em que os macrófagos começam a entrar aqui na membrana e começa a haver a proliferação, então, de fibroblastos. E que, no final, pode evoluir para uma fase de fibrose, uma fase mais crônica, principalmente quando o paciente não é tratado de forma adequada e a causa base não é resolvida. Existem dois grandes subtipos de SARA ou de ARDS. Existe o tipo hipoinflamatório e o subfenótipo hiperinflamatório. Por um lado, o subtipo hiperinflamatório mostrado aqui nesse gráfico na linha vermelha, ele mostra que esses pacientes têm uma disfunção de outros órgãos mais severa, então, tem valores de creatina mais elevados, valores de birrubina mais elevados e parâmetros ventilatórios mais ruins também, né? Então, a pressão de platô nesses pacientes costuma ser um pouquinho mais baixa, o volume corrente também que é necessário para ventilar esses pacientes também costuma ser mais baixo, e a relação PO2-FIO2 também mais baixa. O estudo ARMA, o estudo alveolar, que são dois grandes estudos que viram a SARA, comparou a mortalidade nesses dois subfenótipos, né? Então, a gente já comentou que o subfenótipo hiperinflamatório é mais grave, por outro lado, o subfenótipo e o hipoinflamatório é um pouquinho menos grave. Então, no geral, tem menos disfunção de órgãos, os parâmetros ventilatórios que você tem que usar são um pouquinho mais baixos. Então, o que foi visto? Que a mortalidade em 90 dias no subfenótipo hiperinflamatório era de cerca de 23% a 19%, enquanto que no hiperinflamatório, perdão, era de 51% a 44%. Como que se diagnostica, então, a SARA? Então, até 2012, a gente usava a definição prévia da AEC. Em 2012, vários cientistas, vários médicos se reuniram em Berlim e definiram novos critérios para o diagnóstico dessa doença. O que acontece? Tanto o diagnóstico da AEC como os critérios de Berlim, eles têm baixa sensibilidade e especificidade quando você compara com os achados de necropisa, que são aqueles que a gente comentou, dano alveolar difuso e presença de membranas e alinas. O que são, então, os critérios de Berlim? Então, para você falar em uma SARA, inicialmente, você precisa ter um infiltrado pulmonar ou uma piora da função respiratória sete dias depois de um insulto clínico, seja uma queimadura, seja um trauma, seja uma broncoaspiração, seja uma sepsia, seja uma infecção pulmonar. Além disso, você precisa ter opacidades bilaterais nos exames de imagem, seja no raio-x, seja no ultrassom pulmonar, que a gente vai comentar um pouquinho também, ou seja, na tomografia de tórax, tá? E esses infiltrados, eles não podem ser causados por causas cardiogênicas. Então, o edema agudo de pulmão mais ser descompensada, que tem infiltrado bilateral, obviamente, não há uma SARA. Com relação à ARDS, se classifica ela pela gravidade, através da relação PO2-FIO2. A SARA leve é aquela que você tem uma relação PF menor que 300, mais maior que 200, a moderada entre 100 e 200, e a grave menor ou igual a 100. A mortalidade nesses grupos é crescente. Então, na SARA leve é de 27, na SARA moderada é de 32, e na SARA grave de 45%. E, além disso, para você bater o martelo e falar que é uma SARA, você precisa ter uma relação PF menor que 300 na vigência de uma pressão expiratória positiva de pelo menos 5 cm de água. Pode ser no ventilador ou pode ser na ventilação mecânica não invasiva ou também no CEPAP. Quais são os fatores de risco para a SARA? Então, assim, existe a SARA primária, que é aquela causada por lesões pulmonares diretas. Então, por exemplo, pneumonia, broncoaspiração, contusão pulmonar, inalação de produtos químicos, quase afogamento, ou lesões indiretas ou SARA secundária. Então, sepsi, pancreatite, trauma não torácico, queimadura, overdose, transfusão de sangue, a famosa trale, várias outras doenças que também podem acometer. Quais são as outras condições que mimetizam a SARA, mas que não são de fato uma SARA? Então, já foi comentado a doença cardíaca descompensada do demagulho de pulmão. Também doenças pulmonares intersticiais podem simular uma SARA no infiltrado no raio-X, doenças do tecido conectivo, hemorragia alveolar, alguma doença do pulmonar causada por drogas, principalmente amiodarona, câncer, principalmente aqueles cânceres disseminados, metastáticos, e tuberculose miliar ou endobronquial. Essas quatro radiografias são exemplos de raio-X de SARA. Então, notem que em todas as radiografias há infiltrados bilaterais, alguns mais exuberantes, outros menos exuberantes, e muitas vezes é importante notar que esses infiltrados são, de certa forma, heterogêneos. Então, note aqui no raio-X de, como o infiltrado à esquerda é menos proeminente, por outro lado, o infiltrado à direita acomete praticamente todos os campos pulmonares do lado direito. Isso também é visto na tomografia de tórax, também é visto no ultrassom pulmonar e também é visto no PET. Então, vejam aqui na tomografia como você tem áreas aqui de hiperdistensão e áreas de colapso. E essas áreas de colapso são condizentes com as áreas do PET de baixa captação de glicose. Por outro lado, no ultrassom pulmonar, a gente consegue ver linhas Bs e uma pleura aqui bem irregular, o que também é compatível com o SARA, especificamente, se você encontrar isso em um padrão de forma heterogênea. Notem como esse padrão heterogêneo que eu comentei nas radiografias também se repete tanto no PET como na tomo de tórax como no ultrassom. Qual que é a epidemiologia? Então, é uma incidência de 10 a 86 para 100 mil, uma incidência relativamente alta, tendo em vista o que a gente tem de achado na UTI. Ela é mais identificada em países desenvolvidos e é importante lembrar que tem muito subdiagnóstico dessa doença. 10% dos pacientes de UTI, 23% dos pacientes em ventilação mecânica vão ter SARA e isso vai trazer um aumento de custo para esses pacientes internados. A SARA grave tem uma mortalidade próxima a 50%, conforme a gente já viu. E os sobreviventes de SARA eles apresentam diversas sequelas, sejam sequelas cognitivas e psiquiátricas de todo o estresse da internação, sejam sequelas motoras e de funcionalidade, ou também do ponto de vista respiratório. E vejam que interessante, esse artigo mostrou a função neuropsicológica dos pacientes sobreviventes de SARA. E olha que interessante, os pacientes com SARA eles têm uma mobilidade reduzida, eles têm uma tolerância menor à dor, têm reatividade emocional mais baixa, menos energia, menos sono e maior isolamento social. E olha que interessante, os pacientes que receberam mais volume na SARA tiveram um balanço positivo e portanto ficaram mais tempo internados, mais tempo entubados, esses achados foram mais graves ainda. Então isso mostra de fato o impacto neuropsiquiátrico que essa doença tem. E vejam que interessante, essa aqui é uma corte histórica mostrando uma análise de dados de todos os estudos do ARDSnet, que é o maior grupo que estudou SARA na história da humanidade. Então vejam que interessante, ao longo dos anos, a mortalidade de SARA vem caindo. Isso por quê? Porque a gente vem descobrindo novas medidas que reduzem a mortalidade nessa doença tão temida. Outros parâmetros também que vêm mudando ao longo dos tempos. Então, antigamente, se priorizava mais um balanço hídrico positivo para esses doentes. Ao longo dos anos, essa tendência foi de um balanço hídrico mais neutro, menos volume. Antes, se ventilava os doentes com muito volume corrente, com 10 ml por quilo, 12 ml por quilo. E depois desses estudos, a tendência foi ventilar cada vez uma ventilação mais protetora e com menos ml por quilo. Com relação a PIP e com relação a FO2, em geral, a média foi a mesma ao longo dos anos. E a pressão de platô ao longo dos anos veio diminuindo, enquanto que houve um aumento da frequência respiratória. Ou seja, a gente está ventilando com volume corrente menor e com frequências respiratórias maiores de forma a proteger esse pulmão que está doente. Como que se dá o manejo agudo dessa doença? Então, essa imagem aqui não é para ser um monte de fantasma, um monte de bicho de sete cabeças. Você tem que saber o manejo básico dessa doença, porque a qualquer momento você estando de plantão pode chegar a um paciente que acabe evoluindo para isso. Então, quais são os quatro pilares do tratamento? Não causar dano e os cuidados gerais de UTI, então evitar infecções, suporte intensivo, as estratégias ventilatórias e não ventilatórias e tratar o que induziu tudo a isso. Então, se o paciente teve um trauma, dar o suporte, tratar tudo que causou o trauma, tá? Se for uma infecção, dar os antibióticos adequados, né? Se foi, por exemplo, uma pancreatite, manter o suporte adequado para esses doentes. Então, isso é extremamente importante tratar a causa base que levou ao desenvolvimento da SARA. Sobre as estratégias ventilatórias, eu gostaria de que vocês prestassem atenção nesses três pontos em vermelho, tá? Porque é o que a gente vai comentar mais. Então, falar um pouquinho sobre ventilação não invasiva nos pacientes com SARA, isso acaba sendo um tabu, as pessoas não têm coragem de ventilar o paciente com SARA de forma não invasiva, mas a gente vai ver que isso não é tão ruim assim, não é um bicho de sete cabeças. Para ver se você tem espaço para usar pressão de suporte na SARA, que também é uma coisa bastante polêmica e com relação ao que é classicamente descrito como ventilação protetora. A gente vai também comentar sobre PIP, sobre recrutamento e sobre ventilação oscilatória. E por que que a gente pensa em estratégias ventilatórias para a sala? Para evitar o dano induzido pelo ventilador no pulmão ou a VILI, Ventilator Induced Lung Injury. Quais são os grandes problemas da VILI, né? Então, primeiro, o volutrauma, ou seja, você dá muito volume para provocar uma hipertensão do pulmão, principalmente das áreas que estão saudáveis, né? Então, as áreas que estão saudáveis, elas estão sujeitas principalmente ao volutrauma e ao barotrauma, enquanto que as áreas que estão colabadas estão sujeitas ao atelectrauma. E o que é o atelectrauma? Então, é aquilo de você ficar abrindo e fechando, abrindo e fechando, abrindo e fechando o pulmão com a sua ventilação. O biotrauma é causado por mediadores inflamatórios, secundários, a grave inflamação que há no organismo por conta da SARA. O barotrauma é mais ou menos um mecanismo semelhante ao volutrauma, mas é causado por pressão. Lembrar do efeito tóxico do oxigênio, então, sempre evitar hiperoxigenar o doente porque os radicais livres provocados pelo excesso de O2 podem piorar ainda mais a lesão do pulmão do paciente. com relação à ventilação não invasiva para SARA. O que acontece? Foi que foram esse estudo aqui, ele comparou pacientes que recebiam ventilação não invasiva e ventilação invasiva logo de cara para SARA. E o que eles viram? Foi que os pacientes que tinham SARA mais leve ou que não eram SARA ou com insuínse respiratória hipoxêmica, eles tinham uma resposta razoável à não invasiva, mais ou menos 65% a 60% desses pacientes acabavam escapando da intubação. Por outro lado, em SARA mais moderada para grave, a taxa de falha na EVN já aumentava bastante, mas vejam que ainda na SARA grave, 16% dos pacientes escaparam da intubação e mais ou menos 38% dos pacientes escaparam da intubação na SARA moderada. E o que foi mais interessante desse estudo? Que a mortalidade ela não aumentou nos pacientes em que a intubação era retardada. Então, qual que é a sugestão que eu dou? Para esse tipo de paciente que chega com SARA e não está extremamente desconfortável, não está extremamente hipercápnico, não tem disfunção de outros órgãos, do ponto de vista neurológico, do ponto de vista hemodinâmico, dá para tentar VNI, independentemente da relação PO2-FIO2. Óbvio que você tem que ter em mente que o paciente mais grave com relação PO2-FIO2 mais baixa, a chance de ele falhar a VNI é mais alta. Então, vejam que interessante, os pacientes que tiveram um retardo de intubação, que chegou no máximo até a 96 horas, eles tiveram uma mortalidade semelhante aos pacientes que foram intubados prontamente. E olha que legal, então 44% dos pacientes que foram intubados direto morreram, enquanto que 47% dos pacientes que falharam a VNI morreram, não houve diferença estatística entre os grupos. Então sempre dá para tentar. Obviamente, se o paciente está extremamente desconfortável, está rebaixado, está chocado, talvez não valha a pena. O que o estudo sugere? Que você pode usar a ventilação no invasivo em artes leve, moderada, em geral com relação PO2-FIO2 menor que 150, mas que você também usar isso na grave e na moderada mais para grave, em relação menor que 150, também não está errado, pois não houve indiferente de mortalidade nos dois grupos. com relação à pressão de suporte ou ventilação espontânea no paciente com o SARA. Esse estudo é um estudo bastante famoso que mostrou que nos pacientes que eram ventilados com pressão de suporte, esses pacientes, eles, primeiro, eles tinham um volume corrente em geral parecido com os pacientes que eram ventilados em ventilação de controle, um pouquinho maior se você for ver e a frequência respiratória e a pressão de platô no grupo ventilado em suporte eram um pouquinho mais baixos, talvez por conta do efeito do diafragma. E qual que foi o achado desse estudo? A duração de ventilação mecânica nos pacientes ventilados em suporte, sem serem sedados, sem serem bloqueados, foi um dia menor no grupo ventilado a controle. Obviamente que você não vai ventilar o paciente em suporte se ele tiver um desconforto muito importante se ele ficar fazendo uma ventilação claramente não protetora com mais de 8 ml por quilo, mas se for possível, especialmente se o paciente ficar confortável, vale a pena tentar também, pois isso mostrou redução do tempo de intubação, de ventilação mecânica e do tempo de UTI. E aí, em 99, o professor Marcelo Amato, acho que deve ser bastante conhecido por vocês que estão assistindo a essas aulas, ele fez um estudo, publicou um estudo New England na UTI da pneumologia, que ele era chefe, e mostrou que os pacientes com SARA que eram ventilados com uma ventilação considerada protetora, ou seja, que era feito com 6 ml por quilo, que fazia uma pressão de platô até de 30 cm de água, e que, em geral, se tentava fazer, tolerar uma hipercapnia permissiva, esses pacientes fariam uma mortalidade muito menor do que no grupo que foi ventilado de forma convencional, com 12 ml por quilo e com uma pressão de platô mais alta. Isso deu margem para um estudo muito grande comparando esses dois grupos que foi o ARMA, em 2000, que foi publicado também no New England, que confirmou essa diferença de mortalidade. Então, como que esse estudo foi desenhado? Os pacientes eram ventilados em volume controlado, o VCV, o grupo intervenção recebia 6 ml por quilo de peso ideal de volume corrente, com um limite de pressão de platô até de 30, enquanto que o grupo controle recebia uma ventilação de 12 ml por quilo, se tolerando uma pressão de platô até de 50 cm de água. Os dois grupos tinham uma relação INS-EX semelhante e a FO2 e a PIP eram ajustados conforme uma tabela que é a PIP Table, que está mostrada aqui para vocês. Esse estudo, então, como eu falei para vocês, confirmou o estudo do professor Amato mostrando redução de mortalidade significativa naquele grupo que foi ventilado com uma ventilação mais protetora de 31 versus 40%, ou seja, uma NNT de 11. Falando um pouquinho ainda sobre ventilação protetora, o professor Marcel publicou esse estudo bem bonito, bem elegante no New England mostrando que a driving pressure também exercia uma mortalidade maior naqueles pacientes que tinham uma driving pressure maior que 15%, ou seja, que a PIP, a diferença da pressão de platô pela PIP era maior do que 15%. E o que ele mostrou? Que os pacientes em que você simplesmente aumentava o ΔP sem aumentar a PIP, você tinha uma correlação linear de aumento de mortalidade. Por outro lado, se você aumentava a PIP junto com a ΔP, mesmo que você violasse a pressão de platô de 30%, você tinha uma correlação linear de neutralidade ou mortalidade. Por outro lado, se você subisse a PIP sem aumentar a pressão de platô, você tinha uma correlação inversa com mortalidade. Obviamente, esse estudo, por ser retrospectivo, ter uma análise retrospectiva, fica difícil da gente bater o martelo e falar que a driving pressure de 15%, ela realmente tem que ser aplicada para todos os pacientes. Obviamente, se você conseguir aplicar sem deixar o paciente extremamente hipercáplico, extremamente acidótico, eu acho que vale a pena. Esse estudo do ARDSnet, ele comparou diferentes valores de PIP entre os pacientes com SAR. Então, todos os pacientes, eles eram ventilados com ventilação protetora e era comprado uma tabela de PIP mais baixa com uma tabela de PIP mais alta para ver se uma PIP maior poderia produzir diferença de mortalidade nesses doentes. E o que foi visto foi que não houve diferença entre os grupos. Então, não existe diferença em ventilar os pacientes com uma PIP Table com uma tabela mais baixa ou mais alta. Talvez o paciente com uma PIP Table mais alta seja aquele que tenha um colapso mais difuso e que responda bem à elevação da PIP. Talvez aquele paciente que precisa de uma PIP mais baixa seja aquele que tenha um colapso mais unilateral e que não precise tanto de PIP assim. O que é possível também fazer é guiar a ventilação mecânica pela pressão esofagiana e com isso a gente otimizar melhor a PIP para os doentes. Então, como que foi feito esse estudo? Se colocava um manômetro esofágico e uma bioimpedância e ela mostrava o quanto você tinha de colapso que é esse azul escuro e o quanto você tinha de hiperdistensão nos pacientes conforme a titulação da PIP. E com isso você conseguia titular melhor a sua PIP para uma situação que você tinha pouco colapso e pouca hiperdistensão. Então, no que que isso é baseado? Lembrando que a Sara ela tem uma complacência pulmonar muito reduzida e que você fazer para você ter aumento de volume corrente você precisa aumentar muito a sua pressão. E o que acontece? Quando você vai aumentando a sua PIP você tem um recrutamento que inicialmente ele é linear até o recrutamento máximo e quando você volta um pouquinho você mantém os seus alvéolos recrutados ainda a partir de certo ponto que quando você começa a baixar você tem novamente colapso. Então, a partir dessa curva você consegue titular a sua PIP ideal. Então, esse estudo mostrou que você conseguia oxigenar melhor os doentes mas por algum motivo você ainda não tinha também diferente de mortalidade. Então, hoje em dia o que se fala é que PIP tem que ser titulada individualmente de acordo com o doente porque na média você fazer uma PIP mais baixa ou mais alta não tem diferente de mortalidade. A gente tem uma situação de equipoase portanto com relação a esse parâmetro ventilatório. E com relação a recrutamento desde muito tempo já se sabe que o recrutamento ele melhora de fato a relação PO2 e FeO2 dos pacientes mas nunca conseguiu se comprovar que isso não tinha um benefício de mortalidade. Esse estudo chamado ART foi publicado em 2018 também pelo grupo do Marcelo Amato e mostrou que os pacientes que eram ventilados com a PIP com a PIP table baixa eles tinham uma mortalidade menor do que o grupo de pacientes que foi recrutado. O que eles observaram foi que os pacientes que eram recrutados alguns deles evoluíram com pneu motórax com parada cardíaca com hipotensão grave. Então a conclusão que o estudo mostra é que você fazer um recrutamento indiscriminado para todos os pacientes com SARA talvez não seja uma boa ideia. Talvez ainda haja um espaço para recrutamento em um certo grupo de pacientes mas não deve ser feito de rotina para todos eles. isso aqui é uma coisa que provavelmente vocês nunca viram e nem assim mesmo em hospitais aqui de referência terciários é muito difícil de ver também. Isso é mais comum em pediatria e neonatologia que é a ventilação de alta frequência. Então como que ela trabalha? Você faz volumes correntes baixíssimos a partir de uma oscilação de alta frequência às vezes até de 4, 6 Hz então 240, 360 incursões por minuto e através de alguns fenômenos físicos como a turbulência o pendelufo você consegue ter deslocamento de ar através dos pulmões. E qual que é a teoria por trás disso? Que você evita dar um volume corrente para os pulmões e você tem uma troca de gases satisfatória. Infelizmente na SARA não houve benefício dessa tática ventilatória. Houve estudo que mostrou até aumento de mortalidade com você usar frequência com ventilação de alta frequência. Então talvez tenha ainda sua indicação em lixos muito limitados. Por exemplo paciente que você não vai poder fazer outras medidas para melhora da SARA então não vai poder pronar não vai poder recrutar não vai poder colocar em ECMO então talvez seja uma medida salvadora para esse tipo de doente. Vamos falar um pouquinho agora sobre as estratégias não ventilatórias para manejo da SARA que também são igualmente importantes às ventilatórias. Eu quero que vocês prestem atenção nesses três tópicos que são de extrema relevância. então sedação e bloqueio e o neuromuscular posição prona e manejo da volemia. A gente vai comentar também sobre catéter de swangans corticoterapia óxido nítrico broncodilatadores algumas outras terapêuticas que foram também tentadas como estatina ômega 3 surfactante pulmonar a gente vai comentar a gente vai comentar um pouquinho sobre controle de gás carbônico e remoção de gás carbônico por membrana e finalmente vai comentar também de ECMO esse estudo ele não tem muito a ver com SARA mas ele é um estudo do professor John Kress que ele mostrou que os pacientes que porque assim até a década de 90 se preconizava deixar os pacientes muito sedados em UTI então esse estudo ele foi revolucionário no sentido que ele mostrou que os pacientes que recebiam despertar diário da sedação eles tinham uma redução significativa de média 2 a 2,5 dias de ventilação mecânica e uma redução significativa também do tempo de UTI de mais de 3 dias porque eles conseguiam acordar os tubados mais precocemente não houve diferente de mortalidade mas só se a gente conseguir economizar para esses pacientes 3 dias de ventilação mecânica 3 dias de UTI imagina o quanto de impacto teve na vida do doente do ponto de vista financeiro para o hospital e também no que se refere ao delírio que com certeza foi menor nesse grupo uma grande dúvida que a gente tem hoje é se a gente sai dos pacientes com propofol ou com midazolam hoje em dia a tendência tem sido a usar mais propofol porque a meia vida dessa droga é muito mais curta então quando a gente desliga o propofol a gente costuma notar que em algumas horas depois o paciente acorda isso é muito bom porque a gente consegue reduzir o tempo de ventilação mecânica deles e estubá-los de forma mais precoce por outro lado o midazol ele também tem seu papel então as vezes um paciente esteja evoluindo com um estado de mal refratário que esteja evoluindo com um choque muito grave que não dê para usar o propofol o midazol acaba tendo seu papel mas lembre-se de quando você for usar ele aumenta sim o delírio e o tempo de ventilação mecânica por ter uma meia vida mais longa e com relação a bloqueio muscular essa é uma grande dúvida que a gente tem hoje em dia será que paciente com SARA a gente tem que deixar ele ventilando espontâneo com o mínimo de sedação possível para fazer com que ele saia mais rápido da ventilação mecânica ou será que a gente tem que bloquear essas doentes e com isso a gente consegue fazer uma ventilação mais protetora e proteger os pulmões então esse é um grande dilema que a gente tem hoje em dia um estudo do começo da década de 2010 chamado Dacuraziz havia mostrado que o Cisatracura aplicado em altas doses ele tinha benefício em mortalidade para os pacientes com SARA moderada para grave relação PF menor que 150 só que agora a gente teve um novo estudo agora de 2019 chamado ROSE que mostrou que na verdade não houve diferença entre os grupos no que se refere ao grupo que foi sedado de forma leve versus ao grupo que foi sedado de forma pesada mais bloqueio neuromuscular principalmente no que se refere a mortalidade por que que houve esses achados talvez porque no grupo do Acuraziz no grupo controle que recebeu placebo esses pacientes tivessem mais sedados e por isso talvez a mortalidade tenha sido maior pela sedação pesada e não pelo bloqueio em si então o que que esse estudo ROSE mostrou ele mostrou que os pacientes do grupo intervenção eles recebiam muito mais bloqueador neuromuscular algumas vezes havia também crossover entre os grupos e o grupo controle precisava receber bloqueio neuromuscular principalmente naqueles pacientes que tinham assincronias muito graves que faziam ventilações absolutamente não protetoras e que o grupo controle a grande maioria dos pacientes estava em sedação leve já a partir do primeiro dia enquanto que lá no grupo intervenção demorou entre o quarto e o sétimo dia para eles terem uma significância para eles terem uma semelhança de porcentagem de sedação com o grupo controle então não houve diferença de mortalidade entre os grupos e o que houve de diferença foi que no grupo que recebeu cisatracúrio que recebeu bloqueador neuromuscular houve uma discreta diferença de fraqueza muscular que foi um pouquinho maior no grupo que recebeu cisatracúrio com 28 dias de UTI então não houve diferença de mortalidade não houve diferença de alta para esses pacientes nem mesmo nos pacientes que eram mais graves então qual que é a nossa sugestão para lidar com o paciente com o SAR você entuba observa como o paciente fica obviamente nos pacientes mais graves você vai ter tendência a sedá-los e bloqueá-los e no paciente menos grave você vai tentar uma pressão de suporte caso o paciente fique em pressão de suporte confortável fazendo volumes correntes aceitáveis dá para mantê-lo assim e observar o desmame por outro lado se o paciente começa a fazer as sincronias ou ficar inventilável na pressão de suporte talvez de fato a única alternativa seja o bloqueio neuromuscular então o bloqueio neuromuscular ele deixou de ser uma medida obrigatória para todos os pacientes com SAR com relação PF menor que 150 e passou a ser uma medida de resgate para os pacientes que você não consegue lidar da melhor forma possível com uma ventilação de suporte com uma sedação mais leve e com relação a posição prona então a posição prona ela tem o seu papel no sentido de que ela tira o peso dos pulmões dos próprios pulmões dos pulmões e também tira o peso do coração dos pulmões e com isso você consegue ter uma área melhor de recrutamento alveolar e uma área ventilatória maior a partir de uma redistribuição do gás por todas as áreas do pulmão então para fazer uma posição prona primeiro a gente tem que ter uma equipe treinada para fazer isso saber como pronar a gente tem que monitorizar o doente nas costas fazer proteção com placas das áreas de proeminência então colocar placas de hidrocolóide no rosto placas de hidrocolóide aqui nas proeminências ósseas no quadril e tem que fazer uma alteração de decúbito pelo menos a cada duas horas para evitar a formação de úlcera e também fazer uma proteção ocular para evitar a formação de úlcera de córno até a saída do estudo Proceva que a gente vai comentar daqui a pouco a posição prona era como recrutamento então você não tinha por essa meta-análise aqui uma diferença de mortalidade você tinha um aumento significativo de relação PO2 FO2 nos pacientes que eram pronados isso faz sentido com o que a gente explicou agora do motivo pelo qual a gente faz prona nesses pacientes até que veio o Proceva então o Proceva foi um estudo francês que comparou em várias UTIs em que os profissionais de enfermagem e de fisioterapia eram treinados em como lidar com o paciente em prona e isso mostrou que nos pacientes também com SARA moderada para grave e uma relação PF menor que 150 houve uma diferença significativa de mortalidade no grupo que era pronado enquanto que o grupo que só era mantido em posição supina teve mortalidade maior então desde então a gente tem uma tendência como a primeira medida a fazer no paciente com hipoxemia refratária é a pronar e em geral para o paciente ser pronado ele vai precisar antes de sofrer um bloqueio neuromuscular não que seja obrigatório mas é importante e isso também deve ser feito apenas com equipes que tem um treinamento adequado para fazer a prona lembra que na prona os catéteres eles tem que ser protegidos é muito comum na hora que vai virar o paciente acabar tendo perda de catéter ou até mesmo estubação ocidental então por isso que é necessário uma equipe bem treinada para tal com relação ao manejo de fluidos então esse estudo ele mostrou para a gente que o estudo também era do ArtsNet aquele grupo que estudava bastante SAR até ele ter sido dissolvido e ter começado o grupo PETAL ele mostrou que os pacientes que eles recebiam uma estratégia liberal de fluidos ou seja podia dar quanto fluido quisesse em geral os pacientes fechavam bastante positivos ao longo do dia esses pacientes eles não tinham uma diferença de mortalidade em relação aos pacientes que recebiam uma estratégia mais conservadora de fluidos tendo um balanço neutro porém esses pacientes eles tinham uma estubação mais precoce então hoje em dia se preconiza na SARA fazer um manejo de fluido mais conservador evitar ficar dando volume para os pacientes de forma desnecessária da mesma forma também tentaram ver esse mesmo grupo tentaram ver se havia diferença de mortalidade nos pacientes que eram manejados do ponto de vista volêmico com swangans e aí infelizmente o estudo foi negativo e mostrou o maior número de complicações no grupo que recebia o catéter de swangans então tinha mais sangramento mais infecção mais arritmia tromboses também da região do catéter e mal posicionamento do catéter de artéria pulmonar então hoje em dia não se preconiza a instalação de catéter de swangans apenas para esse motivo com relação às corticoides com relação à SARA propriamente dita não houve diferença de mortalidade nos pacientes que tinham SARA e recebiam corticoide isso também foi comprovado pelo estudo da ARDSnet que mostrou que não houve diferença também de mortalidade nesses pacientes o que acontece na SARA precoce houve uma tendência redução de ventilação mecânica e a tempo de intubação dos pacientes que recebiam terapia com corticoide mas será que é porque esse paciente tinha um SARA ou é porque esse paciente tinha uma pneumonia que a gente já sabe pelas meta-análises da cópia que se beneficiam de corticoides especialmente se forem graves ou é porque os pacientes tinham um choque refratário e com isso melhoravam do choque então talvez na SARA precoce mesmo que se for causada por pneumonia ou doentes estiverem em choque refratário talvez mereça sim tratamento com corticoide agora na SARA tardia e na prevenção de SARA já se mostrou que de fato não tem benefício algum aqui embaixo vejam o que acontece nos pacientes que tinham SARA e receberam um tratamento com corticoide por mais de 14 dias houve uma tendência de aumento de mortalidade então não façam SARA não façam corticoide em SARA tardia para tentar diminuir principalmente aquela fibrose que acontece nas fases mais tardias da doença com relação ao óxido nítrico o óxido nítrico você consegue ter uma melhora de oxigenação entretanto não houve diferença de mortalidade nesses pacientes e o óxido nítrico também foi responsável por em alguns pacientes causar lesão renal então o óxido nítrico em geral para pacientes com SARA vem caindo por terra então esse aqui é o estudo que mostrou além de não haver alteração de mortalidade mostrou que a relação PF nos doentes tendia a um aumento ainda com o diamante quase tangenciando a unidade e que havia aumento da lesão renal aguda nos pacientes que recebiam óxido nítrico então temos que ter cuidado ao se utilizar em geral como medida de resgate também e não de rotina nos pacientes quais são os outros problemas do óxido nítrico e quando você vai tentar tirar às vezes ele dá efeito rebote o paciente apresenta hipoxemia severa e aí fica com uma dificuldade muito grande de desmamar o gás um outro problema também que é bastante comum é o de metamoglobinemia então ficar de olho e titular se você tiver como dosar a metamoglobina desses pacientes outras terapêuticas também foram tentadas para verificar se havia melhora com elas na SARA então foi tentado por exemplo inalação com beta 2 agonista não houve benefício uso de ômega 3 houve uma tendência a aumento de mortalidade nos pacientes que usavam ômega 3 o estudo não deixa muito claro o porquê mas com isso não tem nenhum motivo para a gente usar para tentar desinflamar o pulmão surfactante pulmonar esse estudo chinês essa meta análise mostrou que também não tem benefício e estatina além de não ter benefício mostrou um aumento de disfunção renal e hepática em quem usou estatina então não use também com esse objetivo de tratar SARA porque não tem efeito finalmente vamos conversar um pouquinho sobre nutrição do paciente com SARA será que a gente precisa alimentar esses doentes de forma bastante agressiva já começar com a dieta na meta então esse estudo chamado IDEM ele tentou comparar os pacientes segundo grupos de alimentação então ele fez dois grupos um grupo que recebia uma dieta trófica nos primeiros 7 dias e um grupo que recebia uma dieta mais agressiva tendendo a meta já nos primeiros dias o que que esse estudo mostrou? que não houve diferença de mortalidade que o grupo que recebeu dieta otimizada logo de cara eles tiveram um índice de intolerância gástrica maior e que os pacientes que receberam uma dieta já na meta logo desde o início tiveram um balanço hídrico mais para positivo em comparação ao doente que recebeu uma dieta mais trófica então qual que é a sugestão? especialmente se for um doente com sarah mais grave muito inflamado com tendência a produzir gás carbônico lembra que a dieta ela também no metabolizar ela aumenta a produção de gás carbônico e pode piorar a dose respiratória dos doentes então nesse paciente mais grave se recomenda que você faça uma dieta mais trófica nos primeiros dias e só depois que o paciente tiver melhor lá para o sexto sétimo dia atingir aqui a meta conforme mostrou esse gráfico e a gente consegue dizer falar isso que deixar o paciente com uma dieta mais trófica no começo não teve diferença porque a gente mostra aqui que não teve diferença em mortalidade nem em outros exercícios secundários por deixar uma dieta com índice calórico menor agora a gente vai para as medidas mais de resgate mesmo então esse estudo o extravent ele comparou pacientes que com uma PF menor que 150 se você pudesse remover o gás carbônico desses doentes com uma membrana se com isso você conseguia fazer uma ventilação mais protetora isso haveria benefício o que esse estudo mostrou que a remoção de gás carbônico esses pacientes tiveram um desmame mais precoce muito provavelmente porque houve uma proteção maior do pulmão com uma ventilação ultra protetora de 3 ml por quilo versus 6 ml por quilo com a ventilação apenas protetora mas não houve diferença em mortalidade então aqui são os outros achados desse estudo então o volume corrente dos pacientes que teve membrana de remoção de CO2 foi muito menor do que no grupo controle ventilação minuto também se deu do mesmo jeito e a ventilação espontânea desses pacientes e a relação PF foi similar então o que acontece a remoção de gás carbônico nos pacientes ela é feita através de um catéter um catéter grosso de duas vias em que o sangue é removido do paciente passa por uma membrana que apenas remove o gás carbônico essa meta-análise ela mostrou que apesar de você conseguir fazer uma ventilação ultra protetora para esses doentes houve em alguns casos complicações dessa terapia então houve perfuração de cânula houve sangramento houve HIIT houve pseudoneurismo efemoral por conta de punção inadvertida da artéria houve complicações mecânicas então houve entupimento da membrana várias outras coisas que poderiam ser evitadas já que a gente não tem uma diferença exuberante de mortalidade nos pacientes que são submetidos a remoção de gás carbônico só por uma ventilação ultra protetora e finalmente a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre a ECMO então a ECMO é uma membrana de oxigenação extracorpórea em que o sangue do paciente no caso da ECMO venovenosa é removida por uma veia passa pela membrana é oxigenado e é devolvido por uma outra veia portanto substituindo a função do pulmão notem aqui que é interessante que o sangue venoso do paciente ele entra é oxigenado e se torna com uma coloração de oxigenação mesmo bem vermelho vivo e volta o paciente em outra veia então o que os estudos de ECMO mostraram então esse aqui foi o estudo CISER que ele não mostrou diferença de mortalidade entre os grupos esse estudo ele queria verificar se os pacientes que eram submetidos a ECMO de forma mais precoce em centros em centros de referência britânicos se você havia uma redução de custo e o que mostrou foi que no grupo com a ECMO infelizmente houve um custo maior para esses doentes da mesma forma o estudo IOLIA que foi publicado recentemente também não mostrou diferença entre os grupos e foi parado por futilidade então a ECMO também acaba ficando com uma medida final de resgate para esses pacientes e não com uma medida de primeira linha para tentar resolver para resolver hipoxemias graves e olha que interessante no grupo ECMO houve também mais efeitos mais eventos adversos especialmente no que se refere a sangramentos então houve mais necessidade de transfusão no grupo que foi submetido a ECMO porque tanto na ECMO como na membrana extracorpórea muitas vezes vai precisar anticoagular o doente para conseguir fazer com que a membrana não coagule essa aqui é uma meta-análise que somando todos os estudos mostrou um benefício da ECMO mas novamente a gente tem que pensar também nos custos disso principalmente no Brasil uma membrana instalar uma ECMO no paciente uma membrana comprar uma membrana de ECMO o custo mínimo para essa instalação é de 20 mil reais então a gente tem que pesar realmente e reservar para os casos mais graves e para os casos que tenham de fato benefício prognóstico então vejam bem não é compatível passar uma ECMO um paciente que fez uma SARA com câncer de pulmão metastático por outro lado é compatível passar uma ECMO um paciente que era totalmente saudável jovem e teve uma influência com uma SARA gravíssima então isso também tem que ser levado em conta do ponto de vista do custo da custo-efetividade da intervenção resumindo então o tratamento então a primeira coisa os três pilares não causar dano e cuidados gerais de UTI tratar a causa precipitante então se for uma infecção por exemplo dar antibiótico e tomar cuidado com o volume e essa tabelinha aqui ela é bem interessante porque todas as intervenções que podem ser feitas de acordo com a gravidade do doente então para a SARA leve você vai tentar fazer ventilação não invasiva e com PIPs mais baixas por outro lado na SARA moderada você vai fazer uma PIP mais alta indo para a SARA mais grave você vai começar a pensar nas medidas de resgate então bloqueio neuromuscular posição prona idealmente como primeira medida porque foi a que mais mostrou o benefício de mortalidade em últimos casos ventilação oscilatória e a remoção de gás carbônico fica reservada para aqueles pacientes menos graves com menos hipoxemia que tem hipercapnia severa e a ECMO como último recurso para aquele paciente que tenha possibilidade de recuperação terapêutica e lembrar que a gente sempre deve priorizar quando possível a ventilação protetora também para todos esses doentes independentemente da gravidade com relação ao manejo arrastado então suponha que você tem um doente com SARA e esse doente ele não melhora da forma que você está esperando ele evolui para a fase mais crônica para a fase fibrótica e não tem uma perspectiva de recuperação rápida então a primeira coisa que a gente tem que fazer é planejar o desfecho desse paciente em alguns lugares do mundo esse tipo de paciente que não tem recuperação de forma alguma que o pulmão fica totalmente fibrosado eles são avaliados por equipe de transplante pulmonar se eles tiverem condições de recuperação e não tiverem danos em outros órgãos também é importante também fazer um acolhimento familiar porque esses pacientes não vão ficar muito tempo na UTI isso causa um estresse na família muito grande e também é importante para os doentes que sobrevivam fazer uma reabilitação adequada porque como a gente já viu o prognóstico do ponto de vista cognitivo psiquiátrico e físico e as sequelas que a Sara principalmente naqueles pacientes que foram muito tempo entubados provoca é muito grande e da mesma forma a gente também tem que sempre avaliar esses doentes que não saem do ventilador para cuidados paliativos principalmente se for um doente mais idoso e que tenha lesões de outros órgãos ou comorbidades muito graves então lembra o cuidado paliativo ele não é 880 ele vai sempre andar com cuidado curativo só que ao longo do tempo conforme vai passando e conforme as possibilidades terapêuticas vão se esgotando o cuidado paliativo ele passa a predominar em relação ao cuidado curativo então se a gente já não tem mais o que fazer para os pulmões do doente a gente ainda tem muito o que fazer para a pessoa pessoal é isso espero que tenham gostado da aula a gente vai ao longo do ano disponibilizar algumas aulas gratuitas para vocês porque a gente acredita piamente que essas aulas vão melhorar a educação médica de todos os nossos seguidores então espero vocês lá lembrem-se de seguir nosso grupo de Telegram de seguir nossa página de Youtube clica aqui do lado para seguir e lembrem que nos próximos dias a gente vai começar a lançar os cursos pagos na Hotmart primeiro curso é lançamento dia 19 de setembro curso de antimicrobianos até lá tudo de bom para vocês é isso Obrigado.